Considere uma haste metálica de extremos A e B. Se pudermos observar as partículas que constituem o metal, veremos que as partículas vibram uma em relação às outras. O grau de agitação dessas partículas é definida pela temperatura da haste metálica. Temperatura define o nível de agitação das partículas que constituem o corpo. Ao aquecermos o extremo A com uma fonte térmica, observaremos que as partículas próximas ao extremo A passam a ter uma agitação diferente das demais. Ou seja, a temperatura no extremo A aumenta. Então, vamos observar o seguinte fenômeno. Como a temperatura em A tornou-se maior que a temperatura em B, nós temos fluxo de calor da região A para a região B. Ou seja, essas partículas que vibram mais no extremo A fazem com que as partículas adjacentes passem também a vibrar mais. Ou seja, sucessivamente a temperatura passa a aumentar no decorrer do fio do extremo A para o extremo B. Ou seja, o calor está fluindo do extremo A para o extremo B de partícula a partícula. Fazendo com que o grau de agitação das partículas aumente de A para B. Esse processo de transmissão de energia de partícula a partícula, no caso, calor, é chamado de condução. Condução é o processo de transmissão de calor que ocorre principalmente através do sólido, graças à proximidade entre as partículas do sólido. Nesse processo, o calor flui de partícula a partícula da região de maior agitação, maior temperatura para a região de menor temperatura.